Um homem arrombou uma loja de conveniência em um posto de combustível. Douglas Fernandes volta à tela do Cidade Alerta. O que o cara foi buscar, Douglas? Olha, esse homem aparece nas imagens do circuito de segurança, bem à vontade, ali dando uma despistada na porta de entrada para essa loja de conveniência e tudo foi flagrado pelo sistema de segurança. Em um certo momento ele aparece bem aqui, sentado aqui, tranquilo, tentando despistar, que nada estava acontecendo, só que em um certo momento, vou pedir para o senhor dar licencinha aqui para a gente, ele veio até essa porta aqui, branquinho, e acabou forçando a fechadura com uma chave de fenda e um martelo. Ele conseguiu abrir a porta e logo em seguida tinha esse expositor aqui de ferro, bem aqui, fazendo mais um obstáculo para ele. Foi quando ele vem com o pé e começa a pisar, a socar isso aqui para dentro. Ele entra aqui dentro, vem aqui, até dentro do caixa, o alarme está disparado, ele não está nem aí para essa situação, vem aqui no caixa, pega todo o dinheiro que estava aqui, mais um celular avaliado em quase 4 mil reais e ainda um pacote de cigarro. Ele dá a meia volta, sai e sai correndo em direção ignorada. Esse rapaz está sendo procurado pela polícia nesse momento, mas eu estou aqui com o gerente, o pessoal está um pouquinho assustado com o que está acontecendo, porque não é a primeira vez que o comércio é furtado, não é isso? Não, é a segunda vez aqui, inclusive tem um relato também de, na venda da C8 aqui abaixo, invadiram a fábrica, invadiram a casa também na C8, então a bandidagem aqui está correndo solta há algum tempo. Aqui no setor sudoeste, infelizmente, a insegurança está reinando. Está, infelizmente está. E como é que vocês ficam diante de tanta ousadia, né? Porque aqui é uma avenida, a C12, bastante movimentada, mesmo pelo horário, uma hora da manhã, tem muito comércio aqui, muita iluminação, ele estava sendo filmado e não se preocupou com isso? Momento algum, ele saiu nitidamente na câmera, não se assustou, agiu calmamente, né? Porque a lei não funciona para ele, se ele vai preso no outro dia ele está solto, a polícia prende hoje, amanhã ele solta. E a gente observou que vocês estão colocando um reforço ali na trava. Reforçando, aumentando a quantidade de câmeras, né? Aumentando a memória para a gravação da câmera e pondo um monitoramento. Pelo jeito que ele agiu, ele é um frequentador assíduo aqui da região? Sim, sim, a gente acredita que sim. Esse dia, há uma semana atrás, ele tentou mexer no caminhão ali também. Então é um bandidinho bem folgado e corajoso. E ele sabia direitinho o que queria, né? Porque ele teve tempo, não se assustou com o alarme disparado, né? E ele ficou bem tranquilo aqui para escolher o que levar. Quando ele arrombou a primeira tranca da porta, o alarme disparou, em vez dele correr, não. Ele fez acabar de soltar a porta e entrar. Então, né? Não teve medo algum. Vocês procuraram a polícia, a polícia disse que já está monitorando os passos desse suspeito? Sim, as imagens foram passadas para a polícia, né? E a equipe de monitoramento também. E está rastreando esse suspeito. Ele é um sujeito magro, moreno. Isso, né? Estatura mediana. Mediana, correto. Estava usando um boné, né? Passou sempre agachado para não estar pegando bem o foco das câmeras. Sabe o que estava fazendo. É um ladrão sapo, né? É, exatamente. O cara sabe que é profissional no que faz, né? E vocês estão pedindo também mais segurança aqui na região, né? Isso. Inclusive, o nosso líder comunitário aqui está marcando uma reunião com o pessoal do 7º Batalhão para pedir mais patrulhamento aqui. O horário também, uma hora da manhã. O que quer dizer que ele sabia que não teria segurança aqui? Sabia. Sabia que o monitoramento era apenas eletrônico? Sabia. Com certeza ele sabia. Ele já veio consciente, sabendo o que ele tinha que fazer. E ele deu um prejuízo grande, né? Deu. Prejuízo aí, eu não sei ao certo, vou dar por base, uns 10 mil reais. E só o celular, um celular de... De 4 mil. De 4 mil, mais o dinheiro do caixa. Dinheiro do caixa. Cigarro, que não é nada barato. Cigarro, aí teve mais as despesas com a tranca, problema de porta, mão de obra para consertar tudo, né? Você acredita que só isso resolve o problema aqui? Não, não acredito. Infelizmente, não acredito, porque eles são profissionais do que fazem, né? Você reforça a segurança, mas eles têm a ferramenta certa para arrombar, né? Então, eu acho que o ideal mesmo é aumentar o patrulhamento. O patrulhamento que ajudaria bastante. Ajudaria bastante. Obrigado pela participação, Branquinho. Então, só para a gente poder reforçar, viu? Esse rapaz já foi ou está sendo identificado pela Polícia Civil, começou as investigações e como o próprio gerente aqui, né, dessa loja de conveniência disse, ele já é um conhecido aqui da região. Pelas características, a polícia já tem noção de quem é esse suspeito, viu? O Peba é ligeiro, o moleque é ligeiro. O Douglas, as imagens impressionam. O bicho vai num profissionalismo ali, ó. Ó a habilidade dele. Se usasse uma habilidade dessa para trabalhar, hein? Se não fosse sem vergonha. Ah, com certeza, né, Douglas? Inclusive, a cara dele deve ser conhecida do pessoal daí, porque, pelo jeito ali, ele conhecia com detalhes. Ele deve ter passado nesse estabelecimento aí várias e várias vezes. Ele conhecia tudo ali com detalhes. Agora, eu quero saber se ele é mais esperto, se ele é mais ligeiro que o pessoal do sétimo batalhão, do Batalhão Triunfo da Polícia Militar. Será, Douglas? Com certeza não, viu? O sétimo batalhão tem um modo de agir muito interessante, porque eles conhecem a bandidagem de cabo a rabo nas regiões que eles atuam. Então, eles já sabem, com certeza, quem é esse malandro e vai ser uma questão de tempo para que ele esteja atrás das grades. Com certeza, e a gente vai mostrar, com certeza, novamente, aqui na tela do Cidade Alerta.